Tu teve medo de amar Mostra, eu nunca vi nada que brilhe sem polir Talvez agora é hora de você abrir Teu coração somente quer ganhar carinho Não gosto de ficar sozinho pedido Não, não, não pode ser Pois toda lua tem seu sol Que chega para aquecer e acender A tua escuridão E se você prefere mesmo não agir Até quando? Tu vai permitir o medo dirigir Até quando? Até quando? Não teve medo de amar Perdeu as chances de poder recomeçar Plantar, regar, cuidar e ver o fruto vir Se dar as chances de poder voltar a sorrir Devagarinho o amor vai curar É só deixar o tempo te mostrar Eu nunca vi nada que brilhe sem polir Talvez agora é hora de você abrir Teu coração somente quer ganhar carinho Não gosto de ficar sozinho pedido Não, não, não pode ser Pois toda lua tem seu sol Que chega para aquecer e acender A tua escuridão E se você prefere mesmo não agir Até quando? Tu vai permitir o medo dirigir Até quando? Se você não der sinal Se você não der sinal Tudo vai ficar igual a al Deixa o amor te levar E não vai querer mais voltar Se teve medo de amar Se teve medo de amar Perdeu as chances de poder recomeçar Plantar, regar, cuidar e ver o fruto vir Se dar as chances de poder voltar a sorrir Devagarinho o amor vai curar É só deixar o tempo de mostrar Eu nunca vi nada que brilhe sem pulir Talvez agora é hora de você se arrem Teve medo de amar, entendeu? Teve medo de amar Teve medo de amar, entendeu? Eu nunca vi nada que brilhe sem pulir Teve medo de amar, entendeu? 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 Tchau, tchau.